O que é o seu aluno? Porque assim eles conseguem aprender a comunicar de uma forma natural, espontânea e com alta confiança. Gostaria de falar um pouco mais das nossas aulas online. Com o desenvolvimento da tecnologia, hoje em dia tornou-se muito mais fácil comunicar e melhorar o seu português online. Pode aprender onde e quando quiser, escolhendo os horários mais adequados ao seu estilo de vida e isto sem ter de gastar tempo nem dinheiro em deslocações até à escola de línguas. É muito fácil ver as vantagens deste sistema. Já alguma vez teve aulas com este sistema de ensino online? É muito fácil de utilizar. Comece simplesmente por escolher o tipo de aula que eu gostaria de ter. Pode escolher entre aulas individuais ou aulas em grupo ou pode ter aulas sobre assuntos específicos, tais como, por exemplo, negócios. Nós temos à nossa disposição uma vasta gama de materiais autênticos, tais como jornais, livros, filmes, música, livros. Existe toda uma variedade muito grande. Depois, selecione a data de início das aulas e nós encaminhá-lo mesmo para um professor nativo da língua que escolheu aprender. Depois, combinamos o horário que seja conveniente para ambos. Vai poder ver o professor no seu monitor tal como se estivesse ao pé de si na mesma sala. Há cada vez mais alunos a reconhecer e a desfrutar dos benefícios da aprendizagem online. Esperamos que seja o próximo a juntar-se a nós e espero vir a ser a sua professora.